DJ Boy, escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das puras do Ply, que neguinho? Passa visão Eu não combino com amar e nem falar de amor Acho que foi por causa que meu coração já levou Biquitão, acelera os galopes, marcha no zobô Sim investindo em maconha e uísque, rapariga Cê quebrou meu coração, batiu e foi embora Cê me deixou na solidão, sofrer não é da hora Por isso a revolta bate aqui numa loca Nois segue a alucinação que é azul, clina, bala, rosa e que fita Tá vendo aí, dinheiro muda o rumo As puta avança e sorri de tudo Nois sofre quieto, nois não rende assunto Deixa a maré secar Bota aqui quanto destino é a norte no enze Ela se amostra pra tacar o bonde dos louco queze Hoje sua janta vai ser nova, é no Paris cacete Depois te deixo na sua goma e rasgo seu bilhete Tá vendo aí, dinheiro muda o rumo As puta avança e sorri de tudo Nois sofre quieto, nois não rende assunto Deixa a maré secar Cavalo no vacileiro, não vai de sem adrenalina Tá no sangue de suco, os maloca gostam Tá neste e oeste, não bagunça tudo Rouba o coração das gatas, chega chutando as potas Tô de mó tempo nessa vida pra aprender Que é com o tempo que se cura as feridas Hoje não merece viver do nosso lazer O invejoso não passa na minha vida Aquelas pausas no colher que tá valendo o meu amigo Na navis era escasso, falta pela pista E por aí eu vou viver a minha rotina Ganhar dinheiro e gastar com essas prevedidas Mundão tá louco Várias paradas acontecendo ao mesmo tempo que o progresso aumenta Os perrequeiros tentam e é só pipoco Pra quem dá milho que o meu brilho não se apaga Envejou se eu não aguento Da sul pra norte em 20 minutos Da leste a oeste menos ainda Nós conta folha e fabrica rima Nós torra gelo e solta a neblina Mas embaçado que o meu time não existe A ele em cima é só eu uso e abaixo é o chão Mais do que ninguém, menos também não Bandida quer quer, faz gira cifrão Num simples cifrão, nós zonco montão Nós zonco milhão, pique chave e jacapuco Perdido na Europa é o zraque pelo mundo Juliette na face, olha a lata dos vagabundo Demonstra inteligência que esse é o bonde dos astuto E ela implora pra eu jogar tudo Tem internet, sabe que eu não tô duro Sou favelado e já rodeio o mundo Tem menos de 30 e quer se aposentar Quer te defender, o BM hoje tá um peão Tem a Roró e a Velázio se tu quiser comprar pão Uma das naves, cê vai ter que me pagar um babão Aí te apresenta a mansão do Falcão Nós é bandido, nós não é ser futuro Fiz meu império sem ter que pular muro O que eu conquistei não foi papai mamã que deu E ninguém vai tirar Já me ilude com amor Hoje o foco é o bolso taxe Tá vendo aí DJ boy DJ boy DJ boy Nossa visão Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das pura do Falc, neguinho É uma louqueiragem que nos acompanha E na previsão de hoje marca 90 graus na grande São Paulo Hehe E na quebrada tá mó lua E ô de lá Qual que é o peão de hoje? Já liga o gemme E traz minha dose Faça o favor E aí meu bom Cola na grade É Qual é o peão? Sem novidade Pois é, escolhe o foguete, tá na garagem Aquela grana eu vou torrar nesse baile Muitos te amaram de louco Louco seria se não tivesse parado Olha os pretinhos de fé de ouro Só que hoje em dia não é falsificado Olha os flash Parei na adega pra tomar dose Vários falou olha o traje do trutra Uns falou mal e mal me conhece Que eu já moro na quebrada e sou cria de rua Na labuta Dentro do meio se serviu a carapuça Tô de quebra tocando a bichuda A 180 com a cavala na garupa Dois botão, duas corda pra fora Dois capão, duas pedra de gelo Maré leva as inveja embora Adeus eu digo amém e agradeço Deixa, deixa a maré me levar Eu vou pra outro lugar Aonde não tem inveja perreco Tá ligado? E muito menos falsidade Vim na realidade Sem berço de ouro Sem nada no bolso Hoje ela ginga no pandeiro Seja bem vinda madoni Cê tá na festa de maloqueiro Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Vim na realidade Sem berço de ouro Sem nada no bolso Hoje ela ginga no pandeiro Seja bem vinda madoni Cê tá na festa de maloqueiro Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não bebe Pra provar que o bonde não pega leve Esquece Hoje nós mata sede Com água que passarinho não bebe Não bebe Saquei mais um foguete Pra provar que o bonde não pega leve Esquece A pessoa que vai ter em pé Oh Isquece Esquece O mais isquece O mais isquece O mais isquece O mais isquece Pisando na areia branca Ó meu coroa tava felizão Ligando pra nadar Só desfrutando de uma vida cara De pião pela praia Correte e lupa na cara Reflete, sol quente, na lente brilha E uma dose de black Essa é só pros que merece Gelo derrete, mó maravilha Nois do pique praia No de hafaiano e ouro branco Mais uma vez, ó nós aí de novo Pra deixar registrado Vou soltar fogos pro alto Que esse ano vai ser melhor que o ouro E pra fechar com chave de ouro Ó nós aí navegando no progresso Pra iô, de novo, de novo É tchau pros perreco E pra fechar com chave de ouro Ó nós aí navegando no progresso Pra iô, de novo, de novo É tchau pros perreco Vida que não cansa Não dependo da poupança Mas fazendo grana como ninguém faz Aumenta a fama Cada movimento Ela se assanha Como o guio faz o rote Fumaça, canta, marensia Leva embora Eu faço essa brisa Só pra ficar de marola Ontem sufoco E ninguém tava me olhando Agora é flash E o brilho aumenta Mapa pra quem vê de dentro Essência não se compra Eu me garanto no talento Por essa ponta a ponta Eu bato e boto em qualquer pico Sou o menor responsa A respeito dos envolvidos Da chazinha e dos bacanas Antes contava a moeda Hoje eu escolho o cardumi As rosa quer virabela Vá passar lá no look Avisa que hoje é festa E quando eu postar cê curte Os mandra aqui na tela Com as loirinhas da PUC E praia E nós aí Mais um ano é nossa liderança Olha os mandra que adiaram esperança Virei garoto E praia piranga E nós aí Mais um ano é nossa liderança Olha os mandra que adiaram esperança Virei garoto Propaganda E pra fechar com chave de ouro Olha nós aí Navegando no progresso Praia De novo De novo É tchau pros perrecos E pra fechar com chave de ouro Olha nós aí Navegando no progresso Praia De novo De novo É tchau pros perrecos Muita paz Muita paz Que esse ano é de 2024 Seja o melhor ano da sua filha Vamo que vamo Maloqueiro Prosperidade pra nós Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das pura do funk, neguinho Eu posso até falar que eu sou um cara da hora Mas na boca de quem não presta Nós não vale nada Em Goiânia eu sei que tem várias gostosas Acalma o coração Hoje o balde vai ser chutado Porque hoje é sem amor Modo o avião ligado Minha ex guarda Arrancou Me perdi por esses lados E hoje eu vou que vou De quebrar bem destacado No meu camarote Só vai encostar os machigados Olha que bris Hoje como até a paniquete Ela vai mamando até Capitólio Dentro do Corvette Me surpreende Ela manja bem pagando Um bom Ui, ela chora, implora Pra tentar um vinco Ela quer ser a primeira Andar no jet 325 Tem que ter a bunda Marque o ego Pra sair comigo Ui, tem que ter a bunda Marque o ego Mara os milhão na minha conta Eu não sei bem o que gasto Mas eu sei bem que faturo Vou ser finito em escola Eu acho Mentilo, só ideia Boa, pa, nunca esquenta Cabeça, carta branca Em qualquer lugar Todos me respeitam E o cruzeiro do Neymar Dezenta Aí eu vou Quem que vai gostar comigo Então faz o favor De não roubar a brisa Quando eu tiver a todo Vapor Correndo as gostosas E tá ligado Lucão de licor É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor Sem amor Sem amor Sem amor Eu posso até falar Que eu sou um cara da hora Mas na boca De quem não presta Nós não vale nada Em Goiânia Eu sei que tem varas gostosas Acalma o coração Hoje o balde vai ser Vai ser o melhor ano da minha vida Perder Não é com nós Então avisa Que a rocaria hoje Vai ser nível hard Vou botar duas Pra sentar e chutar o balde Elas querem levar meu dinheiro Por cento da fama Nunca tinha visto valor No diamante da lama Se quer saber qual destino Final de semana Vou tá perdido em garota No encontro das lanchas Mas nas antigas Ela me chamou de nojento Hoje a boca do caixa Vai vomitar dinheiro Eu tô vivão e vivendo E ela já sabe qual é o procedimento Sem amor Sem sentimentos Sem amor Mas nunca sem dinheiro Pouca idade Muito vento E só pra começar Nós vai com o pé direito É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor Sem amor Sem amor Sem amor Cada dia uma aventura Benefícios do dinheiro Recalca da turma Surte Fiquei rico muito cedo Tô enjoado das porte Descendo pra garatar Duas telas, dois iPad Bota o tigre pra rufar E nem parece Liga na marina Desce o jet Dos menor nós é os carro-chefe Perguntar pra elas Quem elas preferem Elas vai dizer que é eu Dominando o mundo Conquistando tudo Na boca de quem não presta Não virou trafica Cês pode até falar mal Mas no fundo admira Lanchado e setenta pés Sodeado de mim Cê vai falar de amor Coração calejou Sabe que eu não tô bem No tempo que passou Não tenho mais contato Adato com seu nome Cobre com palhaço Saindo da quebrada Mudei de endereço Que o beconde eu morava Guardava momentos De nós dois E se não fosse os truta Várias madrugas E quarenta e três doses Do licor de veneno Quase que o barca afunda Filha da p... Não esquece que a vingança Igual a ouro e não enferruja Pra quem falou que chumbo Trocadu não dói Pega a garrafa azul Joga a blue Por cima da cicatriz E se fumar um can que vai lembrar de nós De peão na sul De juju De africate ruim Lembranças são passadas e andam como o vento Três meses solteiros Um homem mais feliz Virei cachorro louco então mastigo mesmo Passo de pê de grito Tá em bebê Olha o neguinho Tirando onda Quem tá dormindo Que paga a conta Enquanto isso eu maloqueiro Vou pro litoral Banquete de pirata É piranha com sal Nós tá tirando onda Sem gastar um real A fama atrás de brinde A vida é surreal Essas maloca de samba É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor Sem amor Sem amor Sem amor Diretamente Estou de lado E a tropa de sem amor Pra tocar no coração, no coração, pra tocar no coração, no coração Pra tocar no coração, nossa visão Ô gata, se cê perceber quando eu tô assim Nas minhas crises de loucura, sem amor, sem compaixão Difícil de entender quando eu tô no fim Sem paciência, carente no quarto, na solidão Eu não vou magoar você, eu te quero pra mim Mas sou bem irredutivo, isso é mal de aquariano Indeciso e possessivo, ser ciumento e intertido Às vezes meio sozinho, com a minhas mudanças de planos Então gata, pega sua melhor sandália Tá postando que tá na balada Já mostrou no stories, garrafa tá tão superada Quem engana quem? Será que tá sofrendo por alguém? A autoestima tá baixa também Toda noite cê me liga e chora Arrependida quer voltar comigo Mas deixa como tá, se quiser só ficar Sou bandoleiro, coração bandido Mas toda noite cê me liga e chora Arrependida quer voltar comigo Mas deixa como tá, se quiser só ficar Sou bandoleiro, coração DJ boy Por que que cê quebrou meu coração? Deixa eu ser o amor e sem direção Quando ela me teve na sua mão Ela ficou com a minha pior versão E essa eu tô com jeito a pôr do meu peito Eu tinha meus defeitos, não ia me entregar O que que eu faço agora? Que sempre que eu te olho Esse sorriso olhando até perto de parar Você me chamando pra dar uma olhada no seu mundo Se não ia é porque eu já sofri Eu vivo de tudo Minha moto perdeu suas cores Amor nem tudo sem flores Tô contendo dos meus amores Dos meus amores Tô contendo dos meus amores Minha moto perdeu suas cores Amor nem tudo sem flores Amor nem tudo sem flores Tô contendo dos meus amores Dos meus amores Tô contendo dos meus amores DJ boy DJ boy Passa visão Tô contendo dos meus amores DJ WM Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das fura do funk, neguinho Soprando fumaça pro ato do lado de lá Nói tá com o plano montado para decolar Pica, pica, chate, negate ou pro Guarujá Que lá tem de tudo que nós pode necessitar Jogadora maliciosa Tá se preparando, quer entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada Tá sujeita a gancho E se der mole é o prancho Tô vem jogando avanço Pique passista e o malandro Intimista ela rebola e eu vou batucar Nesse pica até o sol Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o sol Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar E nesse enredo eu não vou pra casa cedo Aponto o dedo pra onde cê queria tá E se vai ter salseiro de maloqueiro Que as batriças joga o cabelo Os menores embaçam Eu tô curtindo a praia Tô de jet na orla Na garupa do jeito esquiva Dos dedos pra fora E sabe que nós embaçamos Tropa do pé na porta Então se solta Sabe que nós tá nojo Os moleque é foda Nós para tudo em São Paulo e também na RJ Que o preto tá com as branquinha na praia do rosa Eu vou dar dobo caipirinha se for faixa rosa Me arrendem pra na minha que eu tô solta agora E fuma um bonde tirando o lazer Topinho do Spotify, brigadeiro vai se fuder Não tô crescendo e nem querendo ser Mas ela prefere beijinho, vou fazer o que? Oh Harry! Nesse pica até o sol, oh yeah Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Pra nem se pica até o sol, oh yeah Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Que lança escura pra rua é nóis Tá mais uma não tem de que Van Gogh isso aqui com a voz E a lobby é o ateliê Da ZO pra Leste Trânsito estressa e acende o V DJ WN e só W.O. na PM e o DM spot Depois do show uma pacola no lobby Carne é fraca mas a razão sabe O que pode ou não pode é foda No enredo da putaria Que elas tão cheias de malícia Esquece que tem outro dia e vai Tipo o clima de Dubai Até quem é samurai É difícil recusar O que acontece ali não sai Mas o golpe tá aí né Só quem quiser que cai Cus de ferro fico high Pra inveja é good bye Bota a verdade na levada com flow bom Rezando pra Deus pra não cair em tentação Vou sempre na cautela Limpouro do pescoço Que elas querem até o osso Na terceira eu tomar um doze Vish Nesse pica até o sóia Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o sóia Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Digete terapia na quebrada toda Com o verde da califação do Laribô Se o Nogue tá com nós vai ter música boa E o Vini, o WN é o time pra responsa Vão começar falando dela Que lá dentro da favela Queria ir casar ter casa com o malaco E o pai dela na mão neurosa Achando que eu era do cor E sem saber que eu tava vindo só com as vó Pagou de louco, falava de da pipoca E agora quer ser meu toco Cê é louco porque é teu corpo Sou outro moço, eu cria bigode grosso É macho, macha de novo É macho, macha de novo Mas fique em paz Eu sei que nessa vida uns em outros vai Uns tá só pra curtir, nós tá querendo mais Nós vamos nesse pique de saúde, paz Mas fique em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake Última é de final da transmissão da Chups Mas fique em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake Última é de final da transmissão da Chups Nesse pica até o sol Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Mas nesse pique até o sol Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Se o resumo é praia nós em pica Só vai colar quem for mesmo a fita Na passada leve um camê me leva uma Faz os recalcados querem me evitar Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar nós sempre queimando gelo Vários dias de revoca tropical Pelo litoral, diversidades de modelos Que tá por job ou por fetiche As que tá de longe quer saber se nós existe Malante no bolso faz o efeito do mel Como disse o Hariel Ela sabe que o fim é triste Cadu no mato bigode WN trouxe o nog Vai ter festa do tutu E tudo que cê quer nós proporciona Se quiser viver só me aciona Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar nós sempre queimando gelo Vários dias de revoca tropical Pelo litoral, diversidades de modelos Viver na vida sem limite Cansado de externo xilique Você não vai mais travar meu chip Tô desfrutando da vida chique Trajadão na grife branca Branca Só prosperidade Só quem é da cor lá na banca Banca Os puros de verdade Latão duplo malte de brama Sem camisa, bermuda e roiana Quer saber de onde vem tanta grana É só perguntar lá no posto em piranga Então completa o tanque Esvazia o estoque Dentro do poçante Aulas no blowjob O foco é o golpe Ela só quer o troco Bande dos marreta Não soca fofo Fogo finaliza Foi data largada Vem se a mãe tem um parte no pai Revoada Vai danar por vira bolo E a conta bonada Sem precisa ganha Mega da virada Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de 40 pés E no couro do preto Coda de ouro branco E os vagabundos sorridentes Filmam os topless E o WNV aí Tá de jet ski Sem filtro parece a ronete Moleque habilidoso Faz um volta-fida E essa manobra Me lembra do Kevin E ele foi mais de 10 sereia Pro covil dos tubarão Cruzeiro do Neymar Coisa linda Mandrake de Juju Canque F1 Velho barreira E muita caipirinha E é que o sol tá caindo As garotas também tá caindo Do jeito que os teus planejou Se bob fica louca com os cara da leste Vou jogar MD pra te dar mais calor E é claro que elas preferem Quem conta Quem banca Quem ronca Quem chama elas Pra ficar Mac Aqui é 01 Marque ponto na noite E os moleque louco A leste Ó como que os maloqueiro tão Deixando que a maldade a vida leva De jet ski e lupa no verão Mas até o ano atrás eu contava boa reda Só ouvir fumaça Pensa menino O gal solteiro tá com mais de 40 bandidos E o tubarão que escuta lá na antiga Usar o mundo do Spotify hoje é meu mochilinho Não parei nem perdi o foco Não escutei a bobeira dos outros Agora que não é tão monopórdia Tá querendo colar vários baba uvo WL dominando a cena Implacamos mais um hit novo Já virou os cara do problema Vai foto com ela com dinheiro em bolo É hoje que eu vou parar naquele quiosque Vou beber todas não quero saber de nada E a e-barme vem se completa a minha dose Que nós merece um pouco mais dessa virada Os ritmistas bagunçando pela hora Pique Marujo tocaram chat na praia Nós barolando terapia de maloca Esse é o roteiro da vida de um quebrada E a rocaria vai ser na baixada E o nosso parque é sem espaço pra comédia Segue o ditado então vê se toma cuidado Que camarão que dorme a onda leva Que essa sereia jogada na areia branca Debaixo do coqueiro com a bunda grande na sombra Vou combinar ela pra dar um rolê de lancha E pra provar que vagabundo também proporciona Salseiro com os maloqueiro E a praia vai vir na favela Então avisa o senhor sirigueijo Que hoje o Bob Esponja esfrega a esponja dela Feliz ano novo, quebrada, vitorioso E o tempo que me ensinou a olhar no fundo do olho Perceber maldade no sorriso E ver quem era meu amigo Agradecendo independente do sufoco Agora é jet engaratar Resgato meu jet ski Tutucar lancha no mar Engatar pra nós sair E a gata que quer sentar Eu volto pra machucar E se eu não tivesse no mar Amanhã cê não me via aqui Vai! Se diverte com o strada Que conta uma bala Que assina o balada Nós que patrocina Só senta e repara Tropada com massa passando bolada Da Bruene tá com nós Que nós é chefe Terror dos playboy Tropado faz acontecer Som de maloqueiro Que te entorpece O Harry nós suma crema Faz o som e agradece Adeus e quem tá do meu lado É que tem que me agradecer Meu próprio soro Porque eu continuo a vencer Nem se pica até o sol Olha Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Mas nem se pica até o sol Olha Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Escutou aí? É o dedo da sua vida Essa bandida é pervertida Sobe e desce e vai na Tranquiliza bebê que nós é o dedo da sua vida Solta o toque Faz deboche Todo maquinado de luiva e palma e angel O bolso rasgado ficou no passado Com as contas fortes minhas infas não passo Pode falar lá pra parte que nós tá o pataco E pra PF o que vem na minha conta eu mando Mas na minha mão o que brotar é só rebasso Com as puta louca do desenrolado Que me pede de frente e de lado de ah É que ela sabe que os rim é caro Que os D é foda na cama e no asfalto Te tirar do tédio pra mostrar que nós é o vapo Pra tu ver que nós é pique que um montão é só buraco Então vem, 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 vem Então vem assim, vem, 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 vem Essa bandida é pervertida Sobe e desce e vai na Tranquiliza bebê que nós é o dedo da sua vida Solta o toque Faz deboche Essa bandida é pervertida Sobe e desce e vai na Tranquiliza bebê que nós é o dedo da sua vida Solta o toque Faz deboche Imagina essa bandida se tá no meu nome Te levaria pro motel e anda, te sei Deixa eu fazer de travesseiro esse teu silicone Teu sabor é marcante Melhor que parecer Gosta de tudo que é proibido E até que faz sentido com essa cara de danada Não me engana com esse sorriso de Solta não tem nada Baile por cana azul ou de toca na festa Balão pro alto as bandida sorra na peça Reta tropical é clima de favela Tem vida boa mas não presta Quer os que não presta Os que banca bolsa joia o silicone dela Os menor é tralha e não cai no papo dela Ai, 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 ai É os D É os D É os D É os D Que põe pra acelerar É os D Que conhece a quebrada toda E se tenta parar o menor Nunca vai pegar É os D Que botam pra correr É os D Que põe pra acelerar É os D Que conhece a quebrada toda E se tenta parar o menor Nunca vai pegar Coração vazia, ele Não vai ser quebrada Essa vadia tá achando que me engana Avisa pra parte que agora eu tô milionário Que eu não tô mais quebrado e é por isso que nós rompa Então fica legalize, de boa Fica mais à vontade, mais tarde Ela foi tirando a roupa Eu tenho tudo que cê precisa na boca Então não posta foto e nem marca meu arroba Baby, seja bem-vinda, mas deixa o celular de canto É que os menores coringa nessa mentira que cê tem É que ela quer fazer vidinho só pra sair na poré É que agora ficou fácil, né? Elas quer ir pro BBB, quer ir pra fazer Mal, mal, maluqueiro, tralha mesmo Do cabelo platinado É que ela se atiça, sabe que me enfeitiço Quer brotar no carro porque lá é leigo Então fica legalize, de boa Fica mais à vontade, mais tarde Ela foi tirando a roupa Eu tenho tudo que cê precisa na boca Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nós é o dedo da sua vida Solta o toque, faz demote Essa bandida é pervertida Sobe, desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nós é o dedo da sua vida Solta o toque, faz demote Pedido realizado, bem na sua frente O jeito que pediu uma louca, bem diferente Preto, breque de enquadro Sem blanco, sempre fechado Deixa a Zepo vir atacado Porque todas tá no pente Nós toca caminhar Tá das altas, carenada Nós deixa ela sonhar Até buscar de nave em casa Tchipo, cachorro louco Bipô, nós tá buscando De Tiger 900 Até crente que é tá sentando É os D da sua vida É os D que patrocina Os D que tá marchando e bancando todas as vidas Se é um D que você quer, coloca seu nome na lista Pra ter um dia de princesa pra falar pras suas amigas No pião de duas rodas Uma sempre pra cima Saca o teto das quatro rodas Ela sentiu o clima Bebê, travo histórias, pode dar uma vivida Garante o conteúdo pro seu TBT de quinta Essa bandida é peletida Sobe, desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nós é os D da sua vida Solta o toque, faz deboche Essa bandida é peletida Sobe, desce e vai na rua Tranquiliza, bebê, que nós é os D da sua vida Solta o toque, faz deboche Diretamente é Restore, love, fuck Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das pura do funk, neguinho Mas é que o bico perguntou Quanto cê tem? Como tá de show? Mano, solta o efeito Cê quer saber quanto nós ganha? Como tá minha vida? Se eles soubessem que minha paz ninguém mentir Meu bagulho mesmo é o corre As metas Eu tá no feliz é o que interessa E vamos nessa, nessa, nessa Deixa eu te contar Devagar também é presta pra quem tá vim de aprender Evoluir, crescer Traz a melhora pra perto sem ter que desmelhecer Ele bate ponto, o papo é reto Tentativa sem sucesso Quer desmotivar pra ver se nós leva o processo Vivo pela fé Deus tá sempre perto E o olho grande tá por certo E eu vou Fazer minha oração de cada dia Falei com Deus Ilumina os passos meus Que esse mundo tá cheio de comandar Só falsidade Pouco são de verdade E se nós tá de ponta a ponta a força Não vai pra rede social Mostra fraqueza nessa porra Nunca vi um Zé Paul vim Ajudar ninguém Se um dia ajudou Falo pra mim também E maldade não conhece na postura e no olhar Mas tem uns comédia que consegue camuflar Deus dá direção Conhece meu coração Me guarda de toda mal intenção E eu vou Fazer minha oração de cada dia Falei com Deus Ilumina os passos meus Que esse mundo tá cheio de comandar Que esse mundo tá cheio de comandar Só falsidade E pouco são de verdade E eu vou Fazer minha oração de cada dia Falei com Deus Ilumina os passos meus Que esse mundo tá cheio de comandar Só falsidade Qualidade E pouco são de verdade Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das furado funk, neguin Que a vida é feita de vícios, fortes e fortes vividos Prostos e fortes amigos, mentes constantes de instintos Mais ou menos, mais ou menos isso, então peço maciço Que eu mandei portado de ouro puro nas cordas com brim Que eu cansei de sonhar calado, esperando por isso Minha mãe gritando meu filho, pisa firme no concreto Que às vezes não é concreto, é chão movediz Fisa firme no concreto, que às vezes não é concreto, é chão movediz Pergunta pra mim, porque o menino, tá de nave cheia de ouro Respondo pra ela como o Togulho, sou o bigode lá do morro Fé no criador que é Jesus Cristo, que ele é o todo poderoso E só pra costar é o Cadu e o P.A. Pergunta pra mim, porque o menino, tá de nave cheia de ouro Respondo pra ela como o Togulho, sou o bigode lá do morro Fé no criador que é Jesus Cristo, que ele é o todo poderoso E só pra costar é o Cadu e o P.A. Que a vida é feita de filhos, fortes e fortes vividos Prostos e fortes amigos, mentes constantes e instintos Mais ou menos, mais ou menos isso, então peço mais simples Que eu mandei portado de ouro puro nas cordas com brim Que eu cansei de sonho acalado, esperando por isso Minha mãe gritando meu filho, pisa firme no concreto Que as vezes não é concreto, é chão movediz Pisa firme no concreto, que as vezes não é concreto, é chão movediz Pergunta pra mim, porque o menino, tá de nave cheia de ouro Respondo pra ela como o Togulho, sou o bigode lá do morro Fé no criador que é Jesus Cristo, que ele é o todo poderoso E só pra costar é o Cadu e o P.A. Pergunta pra mim, porque o menino, tá de nave cheia de ouro Respondo pra ela como o Togulho, sou o bigode lá do morro Fé no criador que é Jesus Cristo, que ele é o todo poderoso E só pra costar é o Cadu e o P.A.